Obrigada, senhora presidente. Responsabilidade de falar como multimoradora em nome das minhas colegas e colegas senadores. Em seu nome, eu cumprimento todas as queridas amigas que se fazem aqui presentes e também as nossas queridas homenageadas. É bom sempre lembrar que nós ficamos dois anos sem essa festa, não é, Soraya? Dois anos esperando poder ter a honra de homenagear mulheres as quais nós representamos. Hoje eu estava vendo vocês sentadas aqui, eu falei, essa cadeira é de vocês. Nós apenas sentamos representando vocês, podendo falar em nome de vocês, em nome das milhões de mulheres anônimas desse Brasil. Então, ver a mulher brasileira aqui representada por cada uma de vocês, não só transforma essa sessão em uma sessão solene, mas transforma essa casa na verdadeira casa da população e da mulher brasileira. Então, ao render as minhas homenagens a todas vocês, que não só pela história de luta, mas pelo espelho que são, eu preciso lembrar que esses dois anos não foram por acaso. Eles vêm para reforçar o papel da força da mulher brasileira. Não foram dois anos simples, foram dois anos muito difíceis, mas foram dois anos que colocaram a mulher no centro do debate, da discussão e do protagonismo. No momento em que o Brasil mais precisou, onde a vida estava por um fio, onde nós tivemos que perder nossos entes queridos, filhos, pais, amigos, foi a mulher que colocou vacina no braço do povo brasileiro através dos técnicos de enfermagem e enfermeiras, majoritariamente femininos nos hospitais desse país. Foram as mulheres, nas salas de aula, como professora, Joseline, como professora que eu sou, que tiveram que se redobrar, se reinventar, aprender como fazer no virtual, a chamar a atenção das nossas crianças, para que elas não perdessem ainda mais com os dois anos no aprendizado. Foram as mulheres que foram lá nas favelas, nas comunidades, atender e levar cesta básica a quem mais precisa. E foram as mulheres da bancada feminina que fizeram a diferença na CPI da pandemia, para mostrar que hoje nós temos um governo, não só incompetente, mas insensível, que não teve a capacidade de olhar a gravidade do momento, independentemente de coloração partidária. Estávamos todas lá, da oposição ou da situação, sem holofote, sem preocupação com televisão, fazendo aquilo que era nossa obrigação. E eu rendo a minha homenagem aqui, falando da minha grata satisfação de ver a imparcialidade, o comprometimento das senadoras em nome de uma senadora que era da bancada de sustentação, mas teve a capacidade de olhar pelas mulheres e pelo Brasil acima de um projeto político que é a senadora Soraya. Minha amiga, minha aluna na faculdade, que hoje homenageou e homenageia uma ex-aluna minha também, a Ana, que como é bom vermos os alunos suplantarem os mestres, como é bom ver a Ana brilhar muito mais do que eu tive a oportunidade de fazer como advogada. A minha palavra hoje é de homenagem a todas as mulheres porque nós representamos. Eu acho que nós, nesses dois anos, mudamos no vocabulário, no dicionário português, o que é a palavra feminino. Feminino, que não é símbolo de fragilidade, como todos pensam, mas é sim símbolo de sensibilidade. Nós, mulheres, somos mais sensíveis e, por isso, temos um amor mais incondicional pelo país e pelos nossos filhos e pelos filhos de todas as mães. E essa sensibilidade, é esse amor que faz com que cada uma de vocês, na profissão que vocês abraçam ou abraçaram, procuram transformar. Vocês transformam o ambiente que vocês convivem. E eu trago aqui uma homenageada, não por ela, mas pelo que ela representa. Inês Santiago, aos 10 anos de idade, teve que vender limão porque os seus pais achavam que mulher não precisava estudar. e ela queria bancar os estudos, queria estudar e bancou os estudos vendendo limão no interior do interior desse país, do meu querido Mato Grosso do Sul. Se formou advogada pós-graduada, depois ela virou uma empreendedora. Mas ela não está aqui porque é uma comerciante de sucesso. Ela está aqui porque ela foi a primeira mulher à frente da Comissão de Comércio de Dirigentes Logistas e ela não se contentou em ser a primeira mulher. O que ela fez, senadora, minha querida presidente, e líder, nossa líder da bancada feminina, ela estimulou e estimula todos os dias que mulheres sejam empreendedoras, que mulheres sejam bem-sucedidas. E eu encerro as minhas palavras aqui para dizer da importância da mulher empreendedora. A mulher empreendedora, a mulher empreendedora, aquela que tem autossuficiência, autoestima e tem o poder, já encerro, o poder econômico necessário não só para sustentar a sua família, mas principalmente para romper o ciclo de violência dentro de casa. Uma em cada três mulheres nesse país sofreu, sofreu, sofrerá algum tipo de violência. Ela não escolhe classes, mas as mais favorecidas sofrem menos feminicídio porque ela rompe mais rapidamente o ciclo de violência porque ela tem para onde ir. Ou ela expulsa o companheiro ou ela sai de casa, ela tem para onde ir com os filhos. A mulher sofre violência em qualquer ambiente, independente de ser rico ou pobre, mas a mulher mais humilde é aquela que é assassinada porque ela começa com tapa na cara, depois vem um empurrão, vem uma violência psicológica, a violência sexual, às vezes até o estupro por parte do companheiro, ela não consegue romper o ciclo da violência e ela é assassinada. Por isso que você está aqui, Neis, não só por você, mas pelo que você representa. porque nós, do parlamento, temos que aprovar projetos estimulados em um grande planejamento que todas as mulheres brasileiras tenham capacidade de serem empreendedoras para que elas possam ser autossuficientes e ser donas da sua própria vida. Encerro, senhora presidente, não sem antes, dizendo algo que eu aprendi nesta minha última ida a Minas Gerais, fazendo aqui também homenagem ao presidente do Senado que nos permitiu essa sessão e que vocês possam espalhar. Tudo que eu aprendo, eu procuro espalhar e copio, porque os bons exemplos têm que ser copiados. Numa fala do movimento, de um evento que fizemos com as mulheres do meu partido do MDB, uma mulher, uma delegada, pediu a palavra e disse assim, e eu vim com essa cor por isso. Sabe por que rosa é a cor da mulher? Embora homem pode usar rosa e menina pode usar azul, sim. Porque nos momentos mais difíceis, nos momentos de treva, de guerra, diante do sangue do seu filho ou do seu companheiro, a mulher levava um pano branco. O vermelho da guerra e da morte, ele foi mudado com o branco da paz, do lenço de uma mulher. É essa a cor que nós temos, a capacidade de levar pureza, a capacidade de nós levarmos paz. E aí eu complemento, utilizando as palavras do senador Azenayde, Madalena também enxugou as chagas de Cristo com o manto branco. É por isso que o rosa, de alguma forma, representa tudo o que nós queremos, toda a cor, todo o brilho e toda a luz que nós queremos que se espalhe, especialmente nesse momento de guerra, não só para o Brasil, mas também para o mundo. Que nós façamos uma oração pedindo a Deus que o mundo tenha paz, em nome dos milhões de famintos que hoje são considerados miseráveis por conta dessa crise política que está virando uma crise econômica e poderá vir numa crise sem precedentes de falta de alimentos e de fome no Brasil e no mundo. Muito obrigada.